Coleguinha, vou dizer uma coisa pra tu Posto, posto, é posto Petrobras Se é um moço pode um reparo Tem posto que nem parece posto E nesse posto eu não paro Nem de moto, nem de carro Então menina não erre Posto, posto, é posto BR Posto, posto, é posto BR Tem gasolina, gasolina Tem petrolina e diamantina Lubrificante que é lubrificante Pra deixar sua caranga elegante Posto, posto, é posto BR Posto, posto, é posto BR Onde queijo pra comer com gosto E uma porção de tiragosto Posto, posto, é posto BR Posto, posto, é posto BR Um moia porquê ao chuim pra fazer se lubrificar Ganha ponto para aqui Pode chegar, dá uma paradinha Posto, posto, é posto BR E posto BR é posto Petrobras